Bom, nesse espaço eu vou ensinar você a preparar o SRTM de 30 metros para vários processos no computador, inclusive delimitação de bacias, geração de mapa de deglividade e entre outros processos. Você precisa preparar o SRTM de 30 metros disponibilizado pela NASA. Aqui eu tenho o site da NASA, aqui no site de processamento digital, um tutorial. É ensinando a realizar o download do SRTM de 30 metros. Você pode assistir o vídeo e ficar por dentro desse espaço. Bom, aqui eu já tenho os dados, são as imagens. E agora eu posso trabalhar com esses dados no QGIS. Eu tenho 6 imagens SRTM de 30 metros. E essas 6 imagens eu quero realizar processos posteriores. Olhando para a imagem, você pode perceber que cada imagem está em um tom diferente. E isso precisa ser ajustado. Isso deve ser ajustado com um mosaico. Além dos tons diferentes, você pode perceber que a imagem SRTM apresenta umas áreas brancas. Essas áreas brancas, elas podem significar uma área sem dados. Para ter certeza, se esse branco corresponde a uma área sem dados, se eu modificar a cor de fundo do projeto do QGIS, eu consigo visualizar a mesma cor aqui. Posso fazer isso em projetos. Propriedade do projeto. Cor de fundo, posso selecionar, por exemplo, a cor azul. Como você pode perceber, eu tenho azul no fundo do QGIS e azul no interior da imagem. Então, onde estiver azul, eu tenho áreas sem dados. E essas áreas devem ser corrigidas. O SRTM de 30 metros, ele pode apresentar muitos problemas. Mas, como você pode ver aqui, muitas imperfeições. Em alguns casos, esse SRTM precisa ser interpolado novamente. Para corrigir essas imperfeições. Então, tem até um tutorial antigo lá no site. Se você pesquisar por SRTM, você consegue encontrar um tutorial para o QGIS. Que foi feito uma interpolação para corrigir o SRTM 3, que já vinha com problema. Então, tem aqui uma interpolação, uma área sem dados. E através dos processos do QGIS, no interior do QGIS, você vai corrigir isso aqui. Interpolado para corrigir. Exatamente isso ocorre aqui nessa área. Numa área aqui, bem grave. Daí, olhando esse tipo de problema, você deve decidir se vale a pena ou não prosseguir utilizando esse SRTM 30. E por que não o SRTM anterior? E por que não o topodata? Você pode perceber que o SRTM de 30 metros ainda tem muitas imperfeições em várias regiões do Brasil. Muito bem. Deixando a imperfeição de lado por hora, vamos aos processos. O primeiro processo é gerar um mosaico para gerar uma única imagem. Para fazer um mosaico, eu clico em High. Eu não preciso das imagens na tela do QGIS. Também não preciso do fundo azul. Para gerar um mosaico, eu clico em Raster, miscelânea, mosaico. Aponto para a pasta e seleciono todos os arquivos, já o tive. Arquivo de saída, vou chamar de mosaico Lat-Long. Por que chamo de mosaico Lat-Long? Porque esse é um mosaico referenciado no sistema de origem. E qual é o sistema de origem das imagens SRTM de 30 metros? É PSG-4326, ou sistema de coordenadas geográficas e datum WGS-84. Esse é o sistema de origem. Então, primeiro processo, mosaico. Vou gerar um mosaico e vou clicar aqui em OK para fazer o mosaico. No meu QGIS 2.18.2, ele diz que o processo falhou. Mas, olhando aqui na pasta, eu tenho ali o mosaico em Lat-Long. Inclusive, vou recortar ele daqui e vou colar ele aqui fora. Esse é o mosaico do sistema geográfico. Tudo certo até o momento. E por que eu chamei o mosaico de Lat-Long? Porque, como você pode perceber, o único dado que está nesse projeto é o dado no sistema 4.3.2.6, que remete para o sistema de coordenadas geográficas e datum WGS-84. Outra coisa que você precisa conhecer a respeito das imagens são os metadados. Acessando as propriedades da imagem, olhando os metadados, aqui na guia Metadata, você pode recolher os primeiros metadados e aqui visualizar as informações da imagem. Bom, o que os metadados dizem? Eles trazem as estatísticas, trazem o tamanho do pixel e o tipo de dado. São as informações mais importantes. Qual o tipo de dado? Inteiro, 16 bits, com sinal. Significa que esse número inteiro, ele permite valores numéricos negativos e positivos, mas somente números inteiros. Então, o ideal é você gerar um mosaico sempre em 16 bits sem sinal, ou seja, somente números positivos. O tamanho do pixel, que você pode observar aqui, está em radianos. E os valores mínimo e máximo. Após consultar os metadados, você tem que consultar a renderização de cor. Clicando na categoria estilo, carregar mínimo e máximo, clica no indicador mínimo e máximo, precisão real, clica em carregar e aguarde o processo. Agora o valor mínimo passou a menos 43 e o valor máximo 321. Vou aplicar essa informação e eu posso visualizar aqui os valores mínimo e máximo. Bom, consultando novamente as propriedades e os metadados, as estatísticas foram atualizadas. Agora o valor mínimo que eu tenho para essa região, menos 43, e o valor máximo 321. Muito bem. Mosaico foi o primeiro processo. Agora eu quero realizar uma reprojeção. Essas imagens são do fuso 21, portanto, eu posso escolher ou WGS34 UTM Zona 21S ou CIRGAS 2000 UTM Zona 21S. Vou escolher CIRGAS 2000 UTM Zona 21S. Porque eu sei pela minha grade de fuso. Tenho aqui, base cartográfica, tenho os estados do Brasil, os fusos do Brasil e os estados do Brasil. Fuso do Brasil e estados do Brasil. Então, como você pode visualizar, o meu conjunto de imagens pertence a uma área entre o Amazonas e o Pará, totalmente posicionada no fuso 21, 20, 21 e 22. Abaixo do Equador, portanto, Hemisfério Sul. Por isso, o DATUM para essa área, a projeção é UTM, o DATUM CIRGAS 2000, será CIRGAS 2000 UTM Zona 21S. É o sistema de referência para essa área. Então, vou remover esses dados e vou realizar a reprojeção. Arquivo de entrada, meu mosaico. Arquivo de saída, será mosaico UTM 21S. Do tipo GELTIFF. SRC-FONTE, ou seja, Sistema de Referência de Coordenadas de Origem. É o mesmo, 432B, é geográfico WGS-84. SRC-ALVO, ou seja, Sistema de Referência de Coordenadas ALVO, ou de saída, será o CIRGAS 2000 UTM Zona 21S. Se você não souber localizar, digita CIRGAS, e você vai ter aqui, Sistema de Coordenadas Geográficas não se aplica, Sistema Projetado de Coordenadas SIM, e você vai procurar aqui, Universal, Transversa de Mercato, o seu sistema. No meu caso, CIRGAS 2000 UTM Zona 21S. É muito fácil, às vezes, confundir com CIRGAS. CIRGAS 2000 UTM Zona 21S, ou o código 31981, que também posso digitar aqui. Seleciono o sistema e clico em OK. Outra informação importante para a reprojeção de um raster, diz respeito ao tamanho do pixel de saída. Então, como definir o tamanho do pixel de saída? Você pode, por exemplo, aqui, editar o comando do GDAO para definir o tamanho do pixel de saída, ou seja, a resolução espacial do raster. Como eu estou realizando uma reprojeção do sistema geográfico para o sistema projetado, o que vai ocorrer? O pixel vai ficar com o valor de dízima periódica. Então, aqui, eu clico nesse lápis, esse lápis aqui. E aqui, depois de menos OF digitivo, eu posso dar um espaço e digitar menos TR 30, espaço 30. O que esse menos TR faz? Esse menos TR vai definir a resolução alvo, ou seja, 30 metros. 30 de largura, 30 de altura. Vou clicar em OK para executar o comando. E agora, a imagem foi reprojetada para o sistema projetado. Automaticamente, o sistema dinâmico foi ativo. Isso significa que ele reconhece que no mesmo projeto, eu tenho dois dados em diferentes sistemas. E agora, que o meu mosaico é reprojetado, o que eu tenho que fazer? Criar o novo documento Ibram e descartar as mudanças. Em seguida, adicionar o seu dado devidamente reprojetado. Agora, quando eu faço a adição do dado, eu posso perceber pelas coordenadas que eu estou trabalhando com coordenadas planas. E o sistema aqui mudou. 3, 1, 9, 8, 1. Significa que quando eu realizo a reprojeção, ele gira a imagem. Ele faz um ajuste na imagem. Então, ele gera alguns pixels valor zero ali nas bordas. Você tem que tomar cuidado com isso também. E agora, chegou a hora de consultar novamente os metadados. Acesso às propriedades. Em metadata, vou visualizar aqui as estatísticas. Agora, as estatísticas estão mostrando para mim menos 14 no valor mínimo e 311 no valor máximo. Ainda não está correto. Resolução espacial ou tamanho do pixel passou a ser 30, 30. Resolução espacial de 30 metros. E agora, o valor inteiro para o tamanho do pixel. Então, continuo trabalhando com inteiro 16 bits com o sinal. Mas isso vai mudar. Daí, você tem que clicar em estilo. Arrega o valor de mínimo e máximo. Indicador mínimo e máximo. precisão real carregar. Eu tenho de novo ali o menos 43 e o 321. Esse é o intervalo real de mínimo e máximo para essa região. Ainda continuo com essas distorções aqui. Isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema. É o que desencoraja a usar o SRTM de 30 metros. A distorção continua. Se eu usar a ferramenta identificar feições, apesar de os nomes sem identificar feições, eu posso identificar o raster também. Então, quando eu clico nessa área, ele me dá o valor. que não está mostrando. Que não está mostrando. Mas depois a gente vai conseguir fazer isso. Isso é um problema. Agora que eu tenho o mosaico devidamente reprojetado, eu quero eliminar os valores negativos. Eu tenho um valor mínimo de menos 43 e um valor máximo de 321. como eliminar o valor mínimo e máximo como eliminar o valor negativo dessa imagem. Essa é a SRTM. Bom, você vai ter que usar uma álgebra de mapos. Uma álgebra simples. Através do menu processar, você pode clicar aqui em caixa de ferramenta para trazer os algoritmos do painel processar ou processamento. Antes, se você usa a versão 2.18 em diante, você tem que clicar em processar, opções, provedores. Se tiver aqui em comandos grays um caminho para a pasta mais mcs, você apaga esse caminho enquanto está aqui e clica fora para validar. As versões mais recentes do que existe estão trabalhando diretamente com grays 7. então às vezes ele está apontando para o erro de pasta mcs, só que não está utilizando o grays 6. Só o grays 7 aqui bonitinho funcionando que não precisa de pasta mcs para configurar. Depois disso, você clica em geral e marca essa janela aqui. Manter a caixa de diálogo aberto após executar o algoritmo. Você habilita essa opção. porque todos os processos que você vai rodar aqui no painel processamento ou processar esses processos eles vão retornar para você se deu certo ou se deu errado. E manter aquela janela de diálogo logo aberta vai ajudar nos processos. Muito bem. O Saga ele possui uma fórmula para substituir os pixels negativos. então se você está dizendo que se um determinado raster A ou seja uma variável se A for menor que 0 então substituir por 1 caso contrário manter o valor de A você pode substituir os pixels menores do que 0 ou você pode por exemplo substituir o pixel menor do que 1 então vamos tentar primeiro esse aqui os menores que 0 vamos tentar gerar essa fórmula em uma caixa de ferramentas processamento você busca pela calculadora raster raster calculator você vai ver aqui a calculadora raster do Saga e agora é só gerar essa fórmula e Fels se A for menor do que 0 substituir por 1 caso contrário manter o valor de A o tipo de dado de saída eu vou mudar eu vou mudar para unsigned 2 byte integer isso significa inteiro não sinalizado 16 bits é a mesma coisa só que agora eu vou usar número não sinalizado e antes eu usei sinalizado agora eu tenho que definir a saída em arquivo e vamos chamar aqui mosaico tem 21 chamar de ok gravar e rodar o processo agora é só esperar o processo do Saga Giz ser executado corretamente o processo já foi executado deu tudo certo e agora eu tenho aqui a janela fica aberta posso olhar os parâmetros que eu utilizei e posso olhar aqui os logs se deu uma mensagem de erro ele dá um aviso e essa janela fica aberta então posso fechar agora posso remover esse aqui posso remover esse aqui também e adicionar ali um mosaico ok mesma questão de mínimo e máximo estilo mínimo e máximo precisão real carregar agora meu menor valor dessa imagem é o zero e o maior valor 320 olhando os metadados da imagem eu tenho aqui não foi atualizado ainda e o tamanho de pixel depois que processei o rasta no saga ele mudou ele mexeu no tamanho de pixel vou setar aqui mínimo e máximo que eu esqueci de validar então a minha substituição também substituir aqui no metadado o tipo de dado agora eu tenho estou trabalhando com inteiro 16 bits sem sinal ou seja o que é um número sem sinal eu vou admitir somente números positivos e para elevação não tem não tem a necessidade de você manter a elevação negativa aqui está certo agora mínimo zero máximo 320 então aqui eu tenho ainda um raster com valor zero zero deixa eu ver se eu consigo ver aqui ele não está mostrando para mim não está mostrando o valor do pixel estranho esse valor aqui é zero duas formas de você lidar com isso você pode cortar o raster uma parte mais para dentro aqui por exemplo é aquela inconsistência ele não está mostrando tabela agora está mostrando aqui melhorou melhorou exibir como tabela ó isso aqui é o valor zero então posso determinar que todo mundo que for do valor zero se transforme em um daí eu vou mudar esse valor do pixel vamos ver aqui aquela parte problemática essa parte aqui ó ó valor 40 valor 38 valor 38 valor 34 37 valor zero então essa álgebra aqui substituiu todo mundo que era menor do que zero por um agora poderia ter uma outra álgebra substituir todo mundo que for menor do que um por um ou se for igual a zero por um posso utilizar a calculadora rasta do saga e a fórmula vamos dispor se um dado dado valor de pixel no rasta é a for menor do que um substituir por um caso contrário manter o valor do raster a mesmo tipo de dado opção 3 vamos botar aqui ok 2 gravar rodar e agora vai fazer a álgebra executou o processo vamos entender os resultados aqui agora vou manter essa janela aberta vou remover vou remover esse calculated aqui e vou adicionar o outro isso é ok 2 muito bem vamos lá transparência estilo carregar mínimo e máximo mínimo e máximo precisão real carregar o mínimo agora é 1 e o máximo 320 então o que nós temos aqui agora temos o valor 1 porque eu usei uma modificação para essa fórmula aqui eu disse que se um determinado raster a quando tiver pixels inferiores a 1 substituir por 1 então o 0 é inferior a 1 deu certo a fórmula eu não tenho mais nem pixel 0 e nem pixel negativo nessa imagem mas ainda assim quando você trabalha com áreas distorcidas do SRTM de 30 metros a cautela recomenda se se vale a pena ainda assim quando você trabalha com dados SRTM dessa natureza o bom senso diz se você deve ou não utilizar esses dados então aqui eu mostrei as algebras de mapa para você agora se você vai usar esse dado é uma escolha do seu projeto pode perceber aqui tudo isso aqui agora olha o valor desse pixel aqui tudo o valor 1 aqui é o mesmo valor de pixel 54 aqui varia aqui é 1 aqui é 1 aqui é 1 então esses foram os passos para ajeitar o SRTM de 30 metros do Serviço Geológico dos Estados Unidos da NASA bom trabalho qualquer dúvida você pode mandar seu e-mail para contato arroba processamentodigital ponto com ponto br até a próxima Obrigado.